Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, como vocês sabem, ontem saiu o trailer do novo DLC do GTA V E hoje eu vou fazer aqui um breakdown dele, parando, né, parte por parte do trailer Pra olhar, ver as coisas diferenciadas e conversar com vocês sobre isso, como eu sempre faço Esse aqui foi um dos trailers mais legais, na minha opinião, porque tem muitas coisas interessantes pra gente ver, né Os aviões muito diferenciados, coisas muito interessantes Então, vamos começar, taca aí Bom galera, logo na tela inicial, a gente já vê um hangar que é um bagulho completamente novo aqui no GTA V, né A gente não tem um hangar próprio pra ter, né, todo tipo de avião guardado nem personalizar E aí, aqui a gente vê algumas coisas, a gente vê alguns veículos conhecidos e outros não Por exemplo, lá atrás aparece que parece que é o Titan, né, o Titan que a gente já conhece Mas, é, ele não parece exatamente igual o Titan, não sei bem o que que é Aqui tem aquele Luxor dourado, que veio no DLC, que a gente pode ver também E aí, fora isso, eu só vejo aviões que a gente não conhece Tem esse aqui, à esquerda, verde, musgo, que é um avião pequenininho, estilo de guerra Que eu não sei bem o que que é, mas olha a hélice da frente, toda pequenininha Um avião micro, né, e bem na esquerda você vê que parece que ele tem mísseis O que é interessante Tem outro avião aqui na frente, que parece que a parte da frente tá cortada, né E ele tá meio cromado, você vê que vai rolar as pessoas dessa maneira E aqui, à direita, total, a gente vê um helicópterozinho Michuruca Helicópterozinho pra um, é, um passageiro só, coisa esquisita, né Mas é exatamente isso que parece Ainda tem outros aviões aqui, mais atrás Mas que não dá pra gente ver muita coisa, bem legal E aí a gente vê aí o, o, o nosso querido Ron, né O Ron muito conhecido no modo história do GTA Que, né, a gente tá ligado que Que teve uma participação muito grande no modo história do GTA Agora vai ter esse DLC com ele Bom, logo nessa tela aqui, a gente vê Que vai ter batalhas intensas de avião Porque tem os jatos ali E a gente sabe que os jatos atiram Agora, tem vários aviões aqui que não são jatos E que tão atirando pra cacete Então a gente vai ter aviões que atiram Isso é uma grande novidade Bom, aqui galera É onde vai ser a operação, né A gente vê que tem um armazém Que tem vários, né, tipos de mercadoria Para vender e tal Isso não é novidade, né Já temos isso faz um tempo dentro do GTA Mas parece que vai ser um processo parecido Eu vou ficar triste de novo Se for aquele esquema de Ah, tem que ser no modo livre Não sei o que, as missões Vai ser meio chato se for assim Mas, mesmo assim, é legal Temos aí, né O helicóptero de carga Será que a gente vai poder usar ele na moral Pela primeira vez em missão e tal Isso é uma novidade Também no jogo Apesar desse helicóptero já estar no jogo A gente usou ele muito pouco Legal ver que ele pode se reaproveitar daqui Dá uma olhada nesse avião, galera Visto de frente Esse avião Tem um cara pilotando Tem o outro atirando Isso vai dar para fazer uma zoeira Monstra no GTA Adorei Adorei O cara ali com a metralhadora ali em cima O outro atirando aqui embaixo Gostei E aqui mostra também Que as missões não vão ser só de avião, né A gente vai ter Missão de No chão também, né Para roubar as mercadorias As coisas e tal Aqui a gente vê A asa delta, né Tipo Meio asa delta Meio avião Meio sei lá, né Tem a asa delta Tem o buzzard ali atirando atrás Essa asa delta deve ser muito irada Tomara que role umas corridas Uns serviços Que dê para a gente usar Esses veículos novos Porque eles estão irados Bom galera Vocês viram aqui Que é bagulho de avião de guerra, né As bombas caindo ali Isso é muito maneiro Muito maneiro Caindo bomba do avião Deve dar para fazer uma destruição Neurótica Muito, muito bom Bom galera É isso aí Esse foi o novo trailer Do GTA O Smuggler's Run Smuggler's Smuggler's Run Que é, né Acima da lei Assim, a tradução não é exata Mas o nome do DLC em português Vai ficar acima da lei E ele sai Na terça-feira Dia 29 de agosto Eu estou muito animado Vocês estão? Espero que sim Bom galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu